Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje no Jeep Compass 2.0 Flex Nesse motor, vamos falar aí sobre o torque do cabeçote, dos parafusos do cabeçote Tô aqui com a planilha de aperto dele, certo? Do manual de serviço Vale lembrar aí da sequência correta de aperto, certo? Tá aí em X, certo? O aperto do cabeçote dele, ele é executado em 4 passos, certo? No primeiro passo, pode observar aqui, ó, você dá uma pausa no vídeo aí também Quem tiver dúvida, o primeiro passo tá aqui, ó Todos os parafusos, tudo em 30 Nm, beleza? 30 Nm, certo? Passo 1 Passo 2, todos os parafusos, certo? Em 73 Nm, Nm, certo? O passo 3, manda conferir tudo novamente com 73 Nm, tá vendo aqui? Confere tudo, porque a junta vai alaciano E o passo 4, que é o último passo, ele pede pra, ó, faça uma volta adicional de 90 graus Certo? 90 graus Aqui ele fala pra usar uma, não utilize chave dinamômetro para este passo Ou seja, pra não usar torquímico, pra você dar esse passo aqui Dá o 90 graus utilizando um goniômetro, beleza? Goniômetro aí, pra você não apertar errado Então tá aí, você dá uma pausa no vídeo, eu vou chegar mais perto pra você, ó Você dá uma pausa no vídeo aí no celular, tá aí o aperto pra vocês aí Beleza? Passa um, dois, três e quatro Beleza? Lembrando aí, ó, Jeep Compass 2.0 Flex Valeu, amigo!